O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal pediu hoje que o porte de armas do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, seja retirado e que ele seja proibido de entrar no STF. As afirmações foram uma resposta a uma entrevista de Janot em que ele admitiu ter ido armado a uma sessão do Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. A confissão foi feita durante entrevistas a jornais e revistas para a divulgação de um livro que conta alguns episódios da vida de Rodrigo Janot. O ex-procurador relatou que levou uma arma para a sessão do Supremo Tribunal Federal com o intuito de dar um tiro no rosto do ministro Gilmar Mendes. E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, foi armado. A minha ideia é que eu ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E foi armado. Quando eu cheguei na antessala do Supremo, quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui para cima dele. O episódio teria ocorrido no dia 11 de maio de 2017, em pleno andamento da Operação Lava Jato. Janot tinha pedido a suspeição de Gilmar Mendes no julgamento de um habeas corpus do empresário Aiki Batista. A justificativa para o impedimento era que a esposa do ministro, Guiomar Mendes, advogava no escritório que defendia Batista. Ao se manifestar no processo, Gilmar Mendes argumentou que a filha de Janot, Letícia Barros, advogava criminalmente para a construtora OAS, investigada pela Operação Lava Jato. Segundo Janot, essa informação é mentirosa. E foi isso que o tirou do sério. Minha filha nunca divulgou nada penal, mas eu saí do sério. A minha intenção é que eu fui armado, eu ia dar um tiro nele e depois ia suicidar. Foi a mão de Deus. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu me dei de mão. Eu sou para a esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem, eu quero, não vou fazer a sessão hoje de sessão. Mas foi por isso aqui. Em resposta, Gilmar Mendes sugeriu que Janot procure tratamento psiquiátrico. Os senhores sabem que eu fui no Supremo Tribunal Federal sempre um crítico dos métodos do procurador Janot. Uma divergência de caráter intelectual e jurisdicional. Não imaginava que nós tivéssemos um potencial fascínora comandando a Procuradoria Geral da República. Eu tenho a impressão de que se trata de um problema grave de caráter psiquiátrico. O ministro ressaltou que as medidas tomadas pelo ex-procurador devem ser reanalisadas, inclusive as relacionadas à Operação Lava Jato. Mas isto não atinge apenas a mim, atinge a todas as medidas que ele pediu e que foram deferidas no Supremo Tribunal Federal. Denúncias, investigações e tudo mais. É isso que tem que ser analisado pelo país. Gilmar Mendes ainda pediu que o porte de armas de Janot seja retirado e que ele seja proibido de entrar no STF. O pedido foi feito ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de um inquérito que investiga a disseminação de fake news contra os magistrados da corte. As entrevistas de Rodrigo Janot repercutiram no mundo político e na internet. O assunto chegou a ficar entre os mais comentados nas redes sociais. Entre compartilhamentos das entrevistas e memes, a ameaça gerou comentários de espanto, de solidariedade a Janot por ter suportado a pressão e também de preocupação com os reflexos que a declaração pode ter. Em tom de ironia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez referência ao episódio durante um evento no Rio de Janeiro. O Brasil é um país estranho, porque cada dia é uma novidade. Hoje descobrimos que o procurador-geral queria matar o ministro do Supremo. Então, quem é que vai querer investir num país desse? Durante as entrevistas, Janot ainda relatou outros acontecimentos inusitados, como um pedido do ex-presidente Michel Temer para que não investigasse o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que agora está preso. Temer rebateu as acusações. Em nota, disse que além de mentiroso, contumaz e desmemoriado, Janot revela-se um insano homicida-suicida.